Não, o número 3 Tá gravando Obrigada, gente Tá aqui no chat A gente vai fazer o exercício número 3 Oi, fala É que você mandou pra casa E você corrigiu em aula Por isso que tá escrito A resposta Isso, vou corrigir agora em aula Já foi pra casa Página 87, gente, número 3 O 2, a gente fez em aula A partir do 3, a gente fez em casa Foi tarefa de casa Tá aqui no chat, 87 Aí é a partir do número 3 Onde tem A capa do livro O Calvin Estão vendo? Aham Então vamos lá João, deixa eu avisar o João que agora é no livro João Sim Sim Agora eu vou pro livro, tá? Entendi Página 87 Número 3, tá bom? Vamos lá Número 3 Observe a capa do livro abaixo Responda as questões a seguir João Pedro, lê a capa do livro pra gente, por favor Calvin Haroldo Calvin Haroldo O livro do décimo aniversário Obrigada Número 3, qual é o numeral entregado no título desse livro? Décimo 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 Muito bem Então tá aqui no chat Número 3 Da página Gente, olha só Todo dia, mesmo criança, pergunta que horas a aula vai acabar Não tem pressa Não tem pressa Número 3, letra A da página 87 A resposta é décimo Letra B Quem não fez é o momento de fazer Quem fez, corrija Fala, Samuel Oi Samuel 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 Paulo Pronto, já foi Letra B Como esse numeral é classificado? Ordinal Ordinal Muito, muito bem Então quem acertou, faz o sinalzinho de certo aí Numeral Ordinal Muito bem Quem não fez, pode fazer Letra C Qual é o algarismo correspondente a esse numeral? Dez 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 É o décimo É o dez com uma bolinha pra cima Décimo Dez Oi É dez Quando vocês fizeram essa parte de cima em aula Eu acho que aconteceu alguma coisa Que eu não pude Eu não pude participar da aula Não, amor Foi de casa Eu sei o planejamento da aula Tinha escrito aqui Aí quando eu fui fazer Pra me adiantar Eu sem querer fiz o de baixo Aí já tava feito Ah, tá Não tem problema Agora você corrige Tá bom? Esse é o número três Esse é o número três da TV7 Agora a gente vai lá na página Oitenta e oito Que fica por inteiro Vamos lá Página oitenta e oito Gente Escrevam lá em cima Correção Número quatro A gente fez isso em aula A gente leu em aula, na verdade Quatro Leia a quarta capa do livro abaixo E responda as questões É Guilherme Martins Você pode ler pra gente? Essa capa? Ah, sim, sim Tá, o que eu dei A capa, né? A tirinha? A tirinha? É, assim Mais de duzentos e cinquenta tiras Sobre felicidade Hã? Aonde tem escrito Mais de duzentos e cinquenta tiras Sobre felicidade Aí você lê a parte de baixo Achou? No oitenta e oito? Não, oitenta e oito Calma aí, calma aí Aqui Leia a quarta capa do livro E responda as questões De felicidade Peanuts 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 hum Peanuts 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 E noitenta e oito Perricada a triária Interrupção Interruptamento In непerrutamente Interruptâmetros Por quase contato anos O que nunca aconteceu com nenhuma outra HQ e chegou a vigorar 2,6 mil jornais no público de 355 milhões de leitores, em 75 países e 40 línguas. Muito bem, Márcia Guilherme. Muito obrigada. Foi? O que é só isso? É, mas ele continuou falando. Letra A, quem foi o criador das histórias em quadrinhos Pianud? Charles Debs. Muito bem, posta no chat. Muito bem. Quem não fez, pode fazer. Pronto. Pronto? Próximo. Espera aí. Que algarismos foram usados no texto dessa quarta capa do livro? Vamos em ordem, hein? 250 mil, 250 mil, 250 mil, 250 mil, 250 mil, 350 mil, 350 mil, 355 mil, 75 mil, 40 mil. Isso, João Pedro. Nossa, o João Pedro pegou um caminhão. Isso aí. Tia, você já fez tudo isso. Muito bem. Tá no chat também, tá? Tia, você já fez tudo isso. O meu já tá tudo isso. Sim, mas é isso que não fez. Coloquem aqui, ó. Comparem os números que vocês têm aí, se é igual ao que tem, tá? Parem. Tá. Pronto. Já? Já. Ótimo. Letra C, com que função esses algarismos foram empregados? Para indicar quantidades de matemática. Muito bem, João Pedro. Isso aí. Vou botar aqui no chat. Vamos lá. Com a função de apresentar as informações com mais detalhes e clareza. Fala, Maria Liana. O quê? Tá falando alguma coisa? Não. Não? Ah, tá. Agora. Peraí. Letra D. Transforma em numeral cada algarismo identificado na atividade B. E aí vocês vão colocar o numeral e depois o algarismo. Qual foi o primeiro numeral que a gente colocou? 250. Então, vocês vão botar 250 e escrever. 250. O próximo. 1950. Vai escrever. Mil. Novecentos. Só fazer a apertadinha que cabe, tá? Que página? Você tem em que página? Página 78, Miguel. Mil. Novecentos e cinquenta. Próximo. Próximo. Um ponto e ponto e vírgula ou faz uma barrinha para separar um do outro. Próximo. Dois mil e seiscentos. Dois mil e seiscentos. 75 E 40 Cabe todos eles aí no cantinho, tá? Embaixo, nessa parte de baixo Você tá na D, Tia? Tô na D O 1900 é extenso É pra copiar na letra D De dados É, esses números aí são da letra D Você vai botar o número e vai escrever por extensio Vou esperar um pouquinho Quem fez, corrige, tá, gente? Na parte do 89 Escrevam também, correção, tá? Quando forem pra 89 Escrevem, aí vocês escrevem lá no alto Correção Prec, eu ainda não acabei Agora eu vou apresentar 9 Aí tem a esquerda lá no alto Correção Tá? Tá, tá, tá? Não acabei de ver Pode ir para o 39, gente? Pode. Pode, vou esperar só um pouquinho. Pode. Deixa a Maria acabar ali que eu vou. Maria, você está em qual número? Que será? Tem que página? Oi, Helena. Oi, Helena. Falei de você ainda há pouco. Tudo bem? Eu não sabia onde desceu. Eu estava muito feliz, né? Ah, são duas horas para agora. Eu vou começar a minha aula. Aí eu pego o celular da minha mãe, tia. A hora é 3, meu celular está doido, tia. Entendi. Depois você pega a primeira parte da aula na plataforma, tá? Eu corrigi a tarefa do caderno. Agora, Ana, eu estou na página 89. Eu estou corrigindo. Aí você vai lá no alto e escreve assim, correção. Na 89. Tá? Tá. Tia? Oi. Hoje vai ter trabalho? Não, né? Ok. Não, hoje não. Ó. Vamos lá, então. 89. Transforme cada frase abaixo em oração. Siga o modelo. Que paisagem linda! A paisagem era linda. Qual a diferença da primeira para a segunda, gente? Por que que a primeira é uma frase e a segunda é uma oração? Porque a segunda tem verbo. Qual é o verbo? Era. Era. Muito bem. Isso aí. Letra A. Vou botar aqui. Número 5. Letra A. Que medo! É pessoal. Aí cada um pode falar o que escolheu, tá bom? Que medo! Ô, tia. Essa aí é pessoal também, né? Ô, tia. Oi? Essa também é pessoal, né? É. Eu vou pedir para cada um ler um pouquinho. Eu posso falar? Bom, Marilena, como é que ficou a sua? Como é que ficou a sua? Maria? Carique, como é que ficou a sua? Pode, Carique. Estou com medo. Estou com medo. Isso aí, Maria. Deixa eu ver. Nossa, que medo. É exclamação, tá, Maria? Mas tem que ter verbo, Maria, para ser uma oração. Então, Gustavo, você fez essa? Tia. Pode falar, tia? Pode, Miguel. Estou arrepiado de medo. Estou arrepiado de medo. Muito bom. Eu vou dar uma sugestão aqui do número 5, letra A, ó. Que medo eu tive daquele bicho? O verbo. Tem que ter verbo, tá? Alguém fez o que responder? Como é que ficou a letra A? Eu tinha. Pode falar, Joana. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Muito bem. Mas alguém? Davi. Davi não falou nada hoje ainda, Davi. Você fez esse? Davi. Acho que ele não está. É, ele está, ele está. Oi, amor. Você fez esse dever? Não, tia. Tu me perdi. Dá a parte do 89. Tia, eu já fiz a B. Você chegou a fazer, Davi? Cheguei até a fazer uma, só que não fiz todas. Tem que fazer. Ah, tá. Então, quando você puder responder, você me fala, tá bom? Para você participar também hoje. Tá bom? Tá aqui. Então, tá. Vamos para a letra B, amigos. Uma grande festa. Como é que ficou o seu, Kaique? Eu estava em uma grande festa. Ok. João Pedro. Quero uma grande festa. Isso. Miguel. O que eu posso falar? Ontem fui para uma grande festa com os meus amigos. Opa. Ontem fui para uma grande festa com os meus amigos. Fala, Alana. Tia, adora uma oração? Hã? Eu coloquei, adoro uma grande festa. Tá certo? Eu adoro uma grande festa. Tá certo? Fala, Maria Eliana. Isso aí. Tadinha, até caiu. Eu adoro uma grande festa. Isso aí, Alana. Olha, eu coloquei aqui uma sugestão. Será uma grande festa? Tem que ver. Tá bom? Letra C. Que bom! Como é que ficou o seu, João Pedro? Eu fiz. Você é uma pessoa muito boa. Mas tem que ser o que bom. Tem que ser o que bom. Miguel, como é que ficou o seu? Pode. Que bom que você passou na prova. Que bom que você passou na prova. Kaique. Que bom estar vivo. Que bom estar vivo. Isso. É muito importante mesmo. Isso aí. A Alana fez esse? Que bom, tia. Como é que ficou o seu, Alana? Que bom que hoje meu pai fez bom. Oi, tia. Opa, fala, Gustavo. Eu fiz esse. Eu tinha caído aqui. Fala pra gente, não. Que bom. Que bom. Bolo. Que bom esse bolo. Que bom. Que bom esse bolo. Que bom esse bolo. Mas tem que ter verbo. Pensa num verbo aí pra você colocar. Que bom comer esse bolo. Comer já é um verbo. Fala, Davia. Via. Que bom que eu comi... Que bom que eu comi esse bolo. Eu botei assim. Fala de novo. Que bom. Eu comi esse bolo. Que bom que eu comi esse bolo. Isso aí. Pode ser. Tem que ter um verbo aí no meio. A ideia tá ok. Falta botar um verbo. Eu vou botar aqui a sugestão. Que bom que vocês chegaram. Meu verbinho ali no final. Chegaram. Que bom mesmo. Tá vendo? Como é que ficou o seu, Maria Helena? Maria Helena tá aí? Não. Fala, Breno. Como é que ficou o seu? Que bom esse bolo. Que bom esse bolo. Mas cadê o verbo? Tem que botar um tempo no meio. Que bom esse bolo. Que bom. Que bom comer esse bolo. Que bom comer esse bolo. Isso aí. Maria Helena. Maria? Que bom que eu vou passear. Mas tem... Que bom que eu vou passear. Não é. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tá ótimo. Passear com dois S's. Tá, Maria? Coloca aí. Passear com dois S's. Letra D. Boa sorte. João Pedro, não vai ficar o seu. Boa sorte na prova. Tia, eu fiz a... Boa sorte para você. Boa sorte para você. Mas cadê o verbo? Tem que verbo. Boa sorte para você na prova. Como, Maria? Ô, tia. Tia, tia. Tia. Fala, Breno. Boa sorte para você na prova. Tia, eu coloquei... Eu desejei boa sorte. Tá certo. Eu desejei. Desejar. É verbo. Já tem uma. Posso falar? Pode falar, Kaique. Peraí. Kaique. Boa sorte para vocês. Boa sorte para os desabrigados. Mas cadê o verbo, gente? Fala, Miguel. Boa sorte para você amanhã na escola. Boa sorte na... Ok. Fala, Maria. Boa sorte na prova. Boa sorte para você na prova. Tia, tia. Tia. Oi, Kaique. Agora sim, eu... Boa sorte para vocês que estão desabrigados. Boa sorte para vocês... Que estão desabrigados. Que estão desabrigados. Ok. Mais alguém? Eu, tia. Eu, tia. Eu, tia. Eu, tia. Eu, tia. Fala, tia. Você teve uma boa sorte. Você teve uma boa sorte, Gustavo. Boa sorte. Cuidado com o que vai cair na prova. Fala de novo, que são muito baixos. Boa sorte. Cuidado com o que vai cair na prova. Com o que vai cair na prova. Ok. Botei uma sugestão. Que você tenha boa sorte. Oi, Alana. Eu coloquei. Boa sorte no passeio. Aproveita. Aproveitar. Isso. Vamos lá. Que prova difícil. João Pedro, como é que ficou a sua? Mais que prova difícil. Mas cadê o... Mais que prova difícil, cadê o verbo? Pia, posso falar? Nossa, que prova difícil. Pera aí. Pera aí que eu vou chamar vocês. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Posso falar? Vai, Alana. Pera aí, gente. Vai, Alana. Que prova difícil. Que bom que eu consegui passar. Que prova difícil. Que bom que eu consegui passar. Ok. Fala, Caíque. Qual prova difícil vocês pegaram? Qual prova difícil vocês pegaram? Ok. Miguel. Tia. Eu fiz. Tia, prova difícil, mas passei. Graças a Deus. Tia, eu botei... Eu botei... Guilherme. Eu botei... Esta prova estava difícil. Ok. Alexandro. Tia. Tia, o meu tá igual de Alana, mas não tá tão parecido assim. Sim, que prova difícil. Oi, eu também fiz. Que bom que eu estudei. Isso. Gustavo. Essa prova será muito difícil. Isso. Breno. Nossa, que prova difícil de fazer. Isso. Muito bem. Eu vou colocar uma sugestão também. Como a prova está lá difícil? Vocês fazem prazo tão grande, direção tão grande. Pode ser coisa mais simples. Como a prova estava difícil? Ok? Corrijam aí de vocês. E quem não fez pode utilizar o meu exemplo, tá? Minha sugestão. E eu vou pro número 6. Tem alguém dando 5? Sim. 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 Maria, você tá em qual letra do 5? Sim. E. B. Tá bom. E. B. Ainda, Maria? Não. Letra E. A, E. Ah, tá. Entendi. Só no terceiro. É. Theo, cadê você pra participar? Theo? É a sua participação. Tô sentindo falta. Só que tá de penteado novo. Ó lá, tudo chique. Pode ir, Maria? Pra vocês? Vamos lá, vou ler do 6. Vamos lá, vou ler do 6. Vai trocar o ele por elas. Como é que vai ficar a frase? Elas ficaram desapontadas com o desprecho do filme. Elas ficaram desapontadas com o desprecho do filme. Muito bem. Quem fez marca certinho e quem não fez pode escrever. Elas ficaram desapontadas com o desprecho do filme. Que alteração eu precisei fazer. Adequação, na verdade. Eu troquei o quê? Eu troquei o quê por quê? O quê por quê? Elas ficaram desapontadas com o desprecho do filme. Elas ficaram desapontadas com o desprecho do filme. Muito bem. O ficou por ficaram desapontadas com o desprecho do filme. Muito bem. Vocês estão espertos, hein? Tão gostado de ver. Letra B. De bola. João. Faltou a aula porque estava doentado. Vai trocar o João por João e Maria João e Maria Faltaram a aula João e Maria Faltaram a aula Porque estavam Adoentados Além do sujeito Qual adequação Precisei fazer? Faltou por Faltaram Faltou por faltaram Estava por estavos Isso E falta mais uma Faltou por faltaram Estava por estavos Isso Estava por estavos E adoentado por adoentados Muito bem Letra C Meu tênis está gasto Vou trocar tênis Por minhas roupas Minhas roupas Estavam gastas Minhas roupas Estavam Minhas roupas Estavam não Estavam não Minhas roupas Estavam Muito bem Muito bem Eu estou usando o tempo Presente Estar Estão Meu tênis está gasto Minhas roupas Estavam gastas Eu troquei Estavam 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 Certo Quem acertou Pode Fazer o sinalzinho Aí Tá bom O 7 Da página 90 Vamos lá Na página 90 Escrevam Correção Aí o 7 Eu anoto as palavras Que a gente vai precisar Contornar Tá Primeiro 7 Oi 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 Guilherme O tia O tia Você pode me dar presença Porque depois Dessa atividade Eu vou ter que sair Ai Jesus Eu não entendi Fala de novo O tia Tia Você pode me dar presença Porque depois Dessa atividade Eu vou ter que sair Depois da página 90 Mas eu só vou acabar essa Só falta essa página Pra eu acabar Não vou prolongar não Tá bom Tá quase no fim da aula Já Tá bom Vamos lá Minha mãe falou Minha mãe falou Pra eu sair daqui Quando eu acabar Ah então tá bom Eu preciso Você vê o finalzinho Lá na plataforma Tá Letra A Gente Não Número 7 Desculpa Vou ler Não torne Os núcleos Núcleo Dos sujeitos Destacados nas orações Aí tem a primeira A O pai do meu amigo Não gostou do filme Qual é o sujeito Gente O pai É o pai O pai O pai do meu amigo Ó O sujeito É o pai do meu amigo É o pai do meu amigo Quem é o núcleo Do sujeito Que vocês vão ter que circular Não Não gostou do filme Não gostou do filme Não Não gostou do filme Predicado Não Gente Olha só O sujeito Peraí gente Olha só A frase tá assim O que tá em negrito Destacado É o sujeito O que não tá destacado É o sujeito Então o sujeito A gente tem a frase inteira assim O pai do meu amigo Não gostou do filme O sujeito O pai do meu amigo Predicado Não gostou do filme Agora o núcleo Do meu sujeito A que se refere Ou a quem se refere É essa palavrinha aqui Qual é a Pai Pai Ok É a quem se refere Letra D Tia Predicado O pai A palavra pai É o núcleo do sujeito A letra B Letra A A do sete Letra B Meus primos Viajarão Com agentes Para a praia Meus primos É o sujeito O predicado Viajarão Com agentes Para a praia Quem é O núcleo Do sujeito Meu Primos Muito bem Primos Letra C Eu e meus pais Contamos ao professor Só um instante Contamos ao professor O que aconteceu ontem Eu e meus pais É o sujeito Faz mais O sujeito Contamos ao professor O que aconteceu ontem Ao predicado Nessa frase Tem dois núcleos aí Quem são? Eu e meus pais Eu e meus pais Não, só pais Pais Eu e pais Só Eu e pais Só pais Letra D A nossa turma Precisa falar com o diretor A nossa turma É o sujeito Precisa falar com o diretor É o predicado Quem é O núcleo Do sujeito? Turma 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 Muito bem Então vocês vão Contornar Turma Letra E Minha mãe É agente De viagens Minha mãe É o sujeito É agente De viagens O predicado Quem é O núcleo? Ih, você pulou a E Você pulou a E Você pulou a E Ah, tá Desculpa É Essa é a E Desculpa Obrigada Elas precisam de orientação Elas É o sujeito Precisam de orientação São instantes, Maria Mena Precisam de orientação Faz parte do predicado É o predicado Quem é o núcleo? Elas Elas Letra F Agora sim Minha mãe É agente De viagens Minha mãe É o sujeito É agente De viagens É o predicado Quem é o núcleo? Mãe Mãe Muito bem Então essas são as palavrinhas Que vocês precisam Contornar Tá bom? Isso Do número 7 Letra A Vocês vão contornar a palavra pai Letra B Primos Letra C Eu e pais Letra D Turma Letra E Elas E letra F Mãe Ok? Número 8 Sublime A forma verbal De cada frase E depois Complete o quadro abaixo Com o sujeito E o predicado De cada oração Então são dois trabalhos No mesmo exercício Primeiro eu vou Escrever aqui no chat As palavras Que vocês vão Sublinhar Depois eu vou Para a parte de baixo Que a gente vai botar O que é sujeito Que é predicado Tá bom? Vamos lá Na letra A As meninas Jogaram basquete ontem Quem eu vou sublinhar Que é a forma verbal Jogaram 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 Então ok Jogaram Letra B O professor agendou A prova de arte Agendou Agendou Muito bem Letra C Os alunos produziram A enquete do bairro Produziram 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 Muito bem Letra D O dia está ensolarado Está ensolarado Está 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 É a forma verbal Está Letra É Marcelo lavou a louça do almoço Lavou 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 Muito bem Então essas primeiras palavras Que eu coloquei aí São as que vocês vão Sublinhar Nas frases Agora a gente vai Para essas duas Colunas que tem aí Vocês estão vendo? Tem uma coluna Com sujeito E uma coluna Com predicado Primeiro a gente vai Completar a coluna Do sujeito Depois a gente vai Completar a coluna Do predicado Tá bom? Vou escrever aqui Sujeito E aí a gente vai Completar Certo? Quem é o sujeito Da letra A? Logar As meninas As meninas As meninas Então a primeira aí é As meninas Quem é o sujeito da letra B? O professor O professor Muito bem Quem é o sujeito da letra C? Os alunos Todos viram Os alunos Quem é o sujeito da letra D? O dia O dia O dia Quem é o sujeito da letra E? Marcelo Marcelo Perfeito Agora a gente vai começar A completar A parte da coluna Do predicado Tá bom? Quem é o predicado Da letra A? Jogaram Jogaram Basquete ontem Jogaram Basquete Jogaram Basquete Ontem Jogaram Basquete Ontem Isso aí Jogaram Basquete Ontem E da letra B? Agenou A prova De arte Agenou A prova De arte Muito bem Escrevi Escrevi aqui também Letra B Agendou A prova De arte Predicado Da letra C? Produziram A maquete Do bairro Produziram A maquete Do bairro Muito bem Da letra C Da letra D Quem é o predicado? É ensolarado Está ensolarado Está ensolarado Muito bem E o predicado Da letra E? Lavou a louça Lavou a louça Do almoço Muito bem Lavou a louça Do almoço Muito bem Então a gente tem aqui As duas colunas De quem faz parte Do sujeito Quem é o sujeito E de quem é o predicado Ok? Todo mundo conseguiu Copiar? Eu posso esperar Um pouquinho Sem problema Tinha um minutinho Com certeza Quem conseguiu fazer Confere E vai marcando Como quem fez Tá? Pronto Deixa a Maria Acabou, Maria? Calma aí, Tito Acabando Tá bom Não, não tem problema não Tá bom Eu perguntei Se acabou só, Maria Calma Não precisa se desesperar não É só pra eu saber Tia, você chegou a nove? Vou fazer a nove agora Tô só esperando as amigas Acabarem ali Tia, eu tô esperando Eu tô esperando a Alice Maria vendo Pronto Pronto Cadê? Vou esperar só a Maria Agora, então Pra gente poder fazer a nove, tá? Maria, acabou, Tito Acabou? Então tá Vamos pra nove Obrigada, Lana Nove O que é possível perceber Quanto aos sujeitos E as formas verbais Nas orações Da atividade anterior O que acontece Essas formas verbais E o sujeito O que tem a ver? Todos tem verbo? Não O que tem a ver A forma verbal Com o sujeito, gente? Todas as frases Tocam Enquanto A frase é Modificada Fala de novo Sem pausar Todas as frases Trocam Tipo Mudam Quando a gente Quando tem o verbo Isso Não é que muda Elas se adequam As formas verbais Elas vão concordar Com o sujeito Se ele tá no plural A forma verbal Vai pro plural Se tá no singular Também vai pro singular Ela tem que se adequar Então no número nove As formas verbais Concordam com o sujeito Eu não poderia usar Pelo menos Por exemplo Assim As meninas jogam Basquete ontem Não Primeiro que as meninas Tá no plural Né? E eu não posso usar o joga Correto? Ainda tem O ontem Que eu também não posso usar o joga Jogaram Foi tempo passado Então tem que haver Essa concordância Ele tem que conversar Certo? Tem que concordar O sujeito Com a forma verbal Tá bom? Então é no número nove As formas verbais Concordam com os sujeitos A gente viu um pouco Sobre concordância verbal Né? Sim ou não? Sim Sim Vocês entenderam Que ele precisava se adequar? A gente fez várias frases Com adequações, né? Nossa, escureceu, né? Agora eu tô vendo Ó Eu acabei a correção com vocês De português do livro Quinta-feira Eu vou corrigir Essa tarefa Que foi Pra casa hoje De português Tá bom? Dia 16 E eu tenho outra correção Também do caderno Pra fazer Eu não vou lembrar a data Agora Mas eu falo pra vocês Tchau 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 Tchau